Fala a verdade que fica o jeitinho e é isso que te fez ficar Tu vem melhorar Meu tempo de crise, do seu lado eu tô chique Meu cachê tá valendo sim, um preço não vou Invejando meus bem, empilhando o ouro Me sinto tão bem, bonito e gostoso Tô rico também, favela no top Quem falou que eu não ia chegar, quem falou que eu não ia vencer Ainda bem não parei de sonhar, papai do céu só tenho a agradecer Hoje ele chora Porque toda hora Vai me ver fazendo hit Cabelinho acelera, na pista a nave faz Se tenta pegar minha gangue, vai ouvir para lá tudo Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Pandora, anel de diamante Ela sabe que eu não sou qualquer Não sou só mais um Eu vou gravar um vídeo Dando tapa no seu bumbum Dentro da minha x1 Dentro da minha x1 Eu vou gravar um vídeo Fazendo sexo Chegando a nota de 100 Bem melhor que ontem Botei lirou a rea no pigé Valei mais do que muita gente Não importa se eu gasto demais Cagando tudo a vista Se eu tô faturando demais O dinheiro só pra te ficar Lembro do tempo de efecção Quase me perdi no crime Sempre foi a cara do crime Mesmo não sendo do crime De novo parado na blitz Você preto tão novo de grife Com aroma de 2x2vip Debocho da cara dele de Só sei que onde nós chega Vagabundo respeitar Entrar no meu caminho Se tu ainda duvidas moments Deixe ele limpo Em segurança de AEG E o Macri tem oito pão compadre Uh 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 Se tentar pegar me a gangue Vai ouvir falar tudo Uh 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 Yeah uh 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 Pandora né, o de diamante Ela sabe que eu não sou qualquer um Não sou só mais um Eu vou gravar uma Um vídeo, dando tapa no seu bumbum, dentro da NaxiZu, dentro da NaxiZu, eu vou gravar um vídeo, fazendo sexo.